Olá galera, Buenas! Chegando com mais uma aventura de casas abandonadas. Vamos começar por aqui. Encontrei uma casinha, casinha branca abandonada. Bacana essa casinha, com o alvoredo aí. Até o gramado aí está, está bueno. Aqui o pessoal da prefeitura mesmo dá uma limpada por aqui, que diz que está há 18 anos no abandono. Ali passa um asfalto, e olha a visão da redondeza, que bacana. Muita cordilheira aí. Chuva de bola! Aqui também tem mais mata ao redor. Aqui é uma área da frente da casa. E o mato. Fala mais alto. Tempo das amoras ali. Já está madura aí, olha. Amora do inverno. Olha como ficam os dedos. Amora. Essa até não é tão vermelha. Tem uma que fica bem vermelha. Então, está aí o baraco. Aqui é a parte do fundo. Mostrar um pouquinho. Parte do fundo. No horizonte lá. Da mata. E montanha. Está mais com o ferido ali dentro, para ver. Está mais com o ferido ali dentro, para ver. Aqui um banheiro. E aqui mais um. E aqui está a área da parte da frente. Então, olha só que bacana. Tem um asfalto logo ali, olha. Janela da moda bem antiga ainda. E aí? Paguei aí. Um bacanzinho antigo. é um livrinho dicionário mini dicionário em inglês é pra quem quer aprender o inglês é bacana uma grande sala olha a janela dá pra ver que é uma moda bem antiga vou deixar uma poltrona uma mesa daquelas tipo antigas também e com certeza era os quartos desmancharam a parede aqui no meio que dividia a visão lá fora muito bacana uma cama aí ficou indo de casal olha que bacana aqui tem um instante também não é tão antigo mas tá aí esvalopado aqui tem mais uma peça só o ano tá tudo bem remendado deve ser antigo mesmo essa cama só me falaram que tem 18 anos de abandono mas deve ter uns 80 90 já que foi construído isso aí só óleo tá meio esvalopado aqui dá uma visão fora de novo aqui dá uma visão aí galera se gostaram para deixar seus likes seus comentários tem muita gente aqui não está se inscrevendo no canal vamos lá pessoal vamos aproveitar se inscrever no canal certamente fica mais fácil para você ouvir igual quando entra um vídeo novo é bacana esse lugar aí então é isso aí e a gente volta numa próxima aventura até mais galera